Salve, salve galera aqui, fala junto, começando mais um vídeo, bom galera, vamos estar aqui fazendo um boxe desse jogo que finalmente chegou Chegou atrasado, eu comprei no dia 9, na hora que eu coloquei no carrinho era um dia útil Quando eu fui, quando me deram após finalizar a compra, aumentaram para o dia 17, estou recebendo ele finalmente hoje Deixa eu ver, dia 22 do 11, vamos estar abrindo aí, no mínimo, no mínimo 5 dias de atraso Vou estar entrando em contato com as Casas Bahia para ver o que nós vamos estar fazendo aí, porque, sério Chegou muito atrasado, depois disso daqui eu não sei se eu volto a confiar neles, porque uma coisa que estava de um dia útil Simplesmente demorou mais de 13 dias corridos Corridos, não úteis, corridos, mas mesmo assim, muito tempo né galera, fala sério Vamos abrir aí Esse daqui eu sinceramente pensei em pedir para cancelar, mas eu não cancelei Por causa do... não cancelei porque esse daqui é um jogo difícil de achar novo lacrado Então... é um dos jogos mais caros que eu comprei, sim Mas ele é difícil de achar novo lacrado Antes de qualquer coisa eu queria estar deixando bem claro aqui, ó Caixa Bahia amassada aqui em cima Caso esteja defeito dentro Já estou mostrando até mesmo antes de remover esse lá Aquilo de trás que também não removia, ó, ó como está o estado do lacro, ó Aqui ó, veio bem zoado aqui, ó, vou falar no mínimo É, a caixa também está amassada aqui, hein Mano, sinceramente esse daqui Uma das piores coisas que eu recebi das Casas Bahia Também veio pelos Correios, né Correios sabe como é que é essa enrolação da porra Tá, beleza, vamos cortar aqui, ó, está amassado aqui também, ó Está amassado para dentro Dá para ver aqui, ó Aqui ó, se eu olhar de lado assim dá para ver, ó Com o amassado está Do lado de cá está retinho, mas todas as quinas estão amassadas, ó Todas Amassadas, essa daqui está Essa daí tem até um buraco ali Mano, a caixa não veio aqui, ó Caixa não veio em bom estado Não veio, galera, não veio em bom estado Bom, vamos cortar aqui Lembrando, não tem medo de cortar o lacre ainda, ó Ó, estou abrindo pela primeira vez Já para caso esteja faltando alguma coisa Ter algum defeito Já faço questão de deixar registrado aqui Pronto, abriu É, veio com plástico de ar, não é plástico bolha É um plástico que tem uma camadinha de ar, ó Ele é bom se colocado dos dois lados da caixa Um lado só que foi colocado aqui é burrice A realidade é burrice, tá ligado? Por quê? Quem garante que as coisas vão bater só desse lado e não do outro lado? Então, o certo nem que seria ele dividir esse plástico no meio Colocar metade em cima e metade embaixo Mas colocaram tudo em cima, então Tipo assim, não adiantou de nada Vamos puxar aqui É um joguinho só Incrível que eles mandaram uma caixa Grande Tá ligado? Grande Muito grande Vamos ver aqui Atenção Se a entrega apresentar divergências como embalagem violada Falta de acessórios Produto avariado Em desacordo com o solicitado Recusa a entrega sem assinar Nenhum documento E contate imediatamente nossa central de atendimento Tá aí, ó Esse daqui a própria Escaso Bahia colocou, né? Como se adiantasse alguma coisa, né? Porque o bagulho veio todo amassado Bom, mas o importante tá aqui Primeira coisa O jogo tá preso O jogo tá preso aí, galera O jogo é esse daqui, ó Demorei muito pra conseguir esse jogo Eu queria pegar ele no PC Mas ele nunca entrou em promoção no PC Na Steam Mas entrou em promoção no... Promoção não, né? Mas tá mais em conta comprar ele no PS4 Do que na Steam, mano Eu tô quase vendendo meu PC E pegando o PS5 Por conta dessas coisas Tá muito caro O jogo de PC Peça de PC Hoje eu fui olhar A placa de vídeo que eu quero Já tá custando 8,5 Então, mano Tá mais barato Comprar um PS5, tá ligado? E um com tudo bem de entradinha mesmo Só pra editar os vídeos E fazer as lives Mas aí, galera Os Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados Tá em português, né? Quer dizer Acredito eu que esteja em português Vamos tirar aqui o plástico A parte extrair não dá pra ver completamente Por causa desse adesivo que eles colocam Minha facinha tá um pouquinho cega Como sempre Muito cuidado na hora de colocar a faca Que não é o jeito mais fácil de tirar esse plástico Porém, também é o jeito mais fácil de danificar a caixa Bom, vamos atentar aqui a capa Temos o Hades Atena Poseidon Com a capa dele que engloba todos os Cavaleiros de Bronze O... Peraí Não Viajei Esse não é o Poseidon Esse é o Camus Poseidon tá aqui Aqui a mina de Asgard Não lembro qual é o nome dela Essa mina é bem bizonha E o Aioria Eu acredito que é a Aioria Ou é a Ioros Sei lá, os dois irmãos sempre me bugam o nome Parte 3 aí, ó Uma lenda irá renascer Casa de Asgard Luta contra... É Hilda o nome da mina Aí tem armaduras divinas Isso daqui acontece no pós-game E na saga de Ares É lógico É... Conteúdo de Soul of Gold Jogo com os personagens Experiencia a orig... As originais histórias do novo anime Essa parte que eu não conheci Isso daqui tem uma novidade pra mim Quer dizer, no jogo Mas eu já assisti essa Soul of Gold É uma... É uma saga do anime bem foda Temos aqui Vozes originais Beleza Gameplay cósmico Bom, esse jogo aqui É basicamente O... CDZ Tem a saga clássica completa Que é a saga dos Cavaleiros de Ouro A saga de Asgard Que vem logo depois Aí vem a saga de Poseidon E a saga de Ares É os quatro... As quatro sagas em um único jogo E tem bastante histórias de jogo aí Bom... Uma... Uma lei anda renascerá O jogo vem em espanhol Essa parte aqui Armaduras Divinas Saga de Asgard A mesma coisa que tá escrito aqui Só que em espanhol Uma aqui Um a dois jogadores Dois jogadores em raid Usa online opcional No mínimo 4.88 GB Aqui, ó O celular hoje tá ruim de foco, viu? É No mínimo 4.88 GB DualShock 4 Japonês, português Legendas, inglês Francês, espanhol e português Vamos abrir o joguinho aqui Eu acho que tem alguma coisa na contracapa Não, não tem A mídia como é que veio? Nossa, a impressão que esse Azon É uma mídia áspera Mas não é Deixa eu colocar o foco aqui de novo Porque hoje o foco tá difícil Aí, ó Tem aqui o... Acredito esse que esse é o... Não, esse não é o Camus Esse é o de Serpente Marinha Se eu não tô enganado Só não lembro o nome dele É o irmão do Camus Shiryu É... Ia falar Ryu Shiryu, sei É que gosta de gritar pra caralho Um cavaleiro foda E a... Hilda, né? De Polaris Vamos ver aqui o outro lado da mídia Mano, essa mídia Ela é bem transparente Se liga, ó Dá pra ver o que tá escrito do outro lado Muito transparente Olha aí Cê é louco A mídia é ultra transparente Deixa eu ver Ah, nenhum risquinho Ok, mídia nova Nova, nova, né? Não tem muito o que dizer Mas bora lá, galera Eu vou meter esse jogo no PS4 Provavelmente eu faço uma live ainda hoje Ou não Não sei Veremos O que é melhor pra mim tá fazendo Mas é isso aí, galera Chegou o novo joguinho Finalmente chegou, né? Demorou pra caramba Mas chegou Só não cancela a compra desse daqui Ou... No caso, eu poderia recusar já no ato da entrega Porque foi eu mesmo que recusei Só não recusei Porque esse é um jogo que eu tava muito tempo querendo ele E mesmo com todo esse atraso Tipo, já esperei até agora Eu não vou esperar mais Tipo, já estamos aí no... No pick Blackfire Blackfire da sexta-feira agora Não vou sair desesperado pra comprar outro Esse jogo já não tem mais no site das Casabahia Então se eu devolver ele Sabe-se lá Se eu vou conseguir comprar outra mídia Porque esse daqui eu só tô vendo usado E eu não quero... Um jogo que eu esperei tanto tempo pra conseguir um original Eu não vou pegar um usado Quer dizer, pegar o original não Tanto que eu esperei tanto tempo pra pegar ele Que eu queria pegar ele no PC Só que eu peguei pro PS4 Não vou pegar um jogo usado desse nível pra mim Pra mim esse daqui tem que ser novo lacrado Como era lacrado, né? Agora... É em estado de novo Bom, galera, é isso daí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa eu te dar like maroto Mais favorito Não se esqueça de se inscrever no canal E falou! E até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti